Olha, imagina você ficar preso por um crime que você não cometeu. Foi o que aconteceu com o professor de jiu-jitsu, Christian. Ele foi acusado de roubo, foi julgado e condenado a mais de oito anos de prisão em regime fechado. Tudo começou quando Christian foi parado numa blitz de trânsito. Ele estava sem habilitação e com a documentação da moto atrasada. Foi levado até a delegacia e acabou fechado. Cinco anos depois, aconteceu um assalto a uma casa em Ubatuba, no litoral norte. As vítimas reconheceram Christian como um dos assaltantes. O reconhecimento foi feito por uma foto e o Christian disse que nunca esteve em Ubatuba. Christian foi preso. No total, ele ficou um ano e quatro meses na cadeia. Com muita luta, ele conseguiu provar a própria inocência. Agora, ele foi colocado em liberdade e chegou a hora de reencontrar os alunos da academia. Os alunos de um projeto social dele. Um momento especial e emocionante pelo qual o Christian esperou por muito tempo. Vamos ver como foi esse reencontro. O dia em que a luta finalmente chegou ao fim e, desta vez, Christian finalizou o oponente e saiu vencedor. O professor de jiu-jitsu foi condenado a oito anos em regime fechado e ficou preso por um crime que não cometeu. Foi bem difícil mesmo, você saber que você nem tinha passagem pela polícia. Nunca tive nenhum artigo, não tive nenhuma passagem. Através de uma foto que estava na delegacia, eu ter sido reconhecido numa cidade onde eu nunca nem tinha ido na minha vida. Os problemas de Christian começaram em 2002, quando ele foi abordado por policiais que investigavam um carro clonado. Como ele estava sem habilitação e com a documentação da moto atrasada, foi levado à delegacia. Lá tiraram fotos e também as digitais de Christian. Cinco anos depois, houve um assalto à mão armada em uma casa em Ubatuba. E as vítimas reconheceram o lutador de jiu-jitsu como sendo um dos criminosos. Ele foi preso mesmo sem nunca ter estado naquela cidade na data do crime. Christian cumpriu sete meses de prisão e conseguiu um habeas corpus. Só que em 2020 o processo continuou e ele foi preso novamente. Desta vez, ficou nove meses e dez dias na prisão. Um golpe duro demais para um lutador. É uma fase da minha vida onde eu estava muito apegado aos meus filhos, aos meus alunos, entendeu? E com tudo foi bem difícil mesmo. Além da dor de ser preso injustamente, Christian ainda teve que suportar os julgamentos das pessoas. Me defamaram nas redes sociais, nas redes da equipe, entendeu? Fizeram várias denúncias lá, falando que eu era um péssimo exemplo para os meus alunos, que como que o líder da equipe deixava um foragido da justiça, condenado por vários crimes, dar aula para crianças, tudo isso. E eu perdi muitos alunos também. Mas depois de anos de derrotas, finalmente houve a revanche. Christian conseguiu provar sua inocência e foi absolvido. Na defesa, além de argumentar que não houve reconhecimento pessoal, mas apenas fotográfico do acusado, o que não é permitido, o advogado de Christian apresentou um ofício expedido por uma regional da Prefeitura do Guarujá, afirmando que o professor trabalhava lá na época do assalto. Portanto, não poderia ter cometido o crime em Ubatuba. O professor está livre e finalmente hoje vai poder rever seus alunos. E eles já estão aqui, ansiosos para ver o professor. E aí hoje você veio para cá, depois de todo esse tempo, encontrar seu mestre, seu professor, né? Como é que você está se sentindo hoje? Muito animada. Fiquei muito triste porque foi por uma coisa que ele nem fez. Aí é complicado, né? A reverência de respeito ao tatame, kimonos bem apertados e ansiedade. Assim, os alunos de um dos projetos sociais de Christian aguardam o professor. Nove meses e dez dias foi o tempo que o professor Christian ficou preso injustamente. Agora ele está subindo as escadas para dar aula para vocês. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas? Então vem aqui, pode entrar, ó. É o seu lugar. E Christian é recebido com carinho e respeito. Tudo que ele ensina a cada um dos alunos. Ele me ensinou muitas coisas, me deixou na disciplina. O Christian é uma pessoa muito incrível. Eu aprendi bastante a ter respeito, fazendo a luta com ele e disciplina. Há uma frase no jiu-jitsu que diz, para muitos o chão é o fim, para nós é apenas o começo. Ela expressa bem o caminho percorrido por Christian até aqui, que caiu, mas venceu e se levantou. Muito feliz de voltar à minha rotina, os treinos, os meus projetos sociais, que foram parados por uma injustiça. E vida que segue, Deus honrou eu e minha família. E vamos tirar essas crianças das ruas aí e dar uma expectativa de vida para elas. Eu uso o esporte para ensinar as crianças a ir pelo caminho certo, né? Tirar eles da rua, porque nós moramos em comunidade e você sabe como é, né? Tirar eles da rua, porque nós moramos em comunidade e você sabe como é, né?